Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Cita promove mais um curso para os tapenses. Dessa vez, o curso de Gestão Visual de Lojas ensina a desenvolver habilidades, definindo ações para melhorar a exposição de produtos, fachada, vitrine e iluminação. As inscrições podem ser feitas na sede da Cita, na Avenida Getúlio Vargas, ou pelo telefone 3672-1157. Ao longo de todo o curso, o aluno contará com o apoio e a orientação de um tutor experiente no assunto, que estará disponível para esclarecer dúvidas e estimular a discussão de temas importantes para o empreendedor. Além disso, o participante poderá consultar o material de apoio, que contém informações complementares aos conteúdos do curso. Ao final do curso, o participante receberá certificado e também o material didático para impressão. O curso acontece de 27 a 30 de julho, na Sala de Eventos da Associação Comercial. O curso, o curso de Ação e a Associação Comercial.